É o Marinho, deixa eu só responder o Marinho. É, o Marinho já me mandou o áudio também, ele é sempre o último. Maestro é foda. Aí, ó. E aí, senhores. Ah, cara, não é? Ô, Marinho, vai se fuder, Marinho, antes de entrar no ar, tá? Já gostei. Só vou contar uma coisa pra vocês, eu trabalho com áudio, eu trabalho com áudio, eu não chamo de humor, eu chamo de brincar com áudio, né? Porque o humor hoje é uma coisa tão chata, tá tão chato, cara. Eu brinco com vozes desde 1980, 79, pra ser mais exato, desde 1979. Eu imitei todos os presidentes de lá pra cá. E alguns antes também, como Jânio Quadros, que acabou virando prefeito de São Paulo e tal. Todos os presidentes eu imitei, todos. O que vocês pedirem eu imito pra vocês, todos. Hoje eu não posso mais fazer isso, porque tem uma galera que é o seguinte, velho, eles resolveram subir no palanque com os caras. Eles são protetores dos políticos. Eu vou te falar um negócio, com todo o respeito a quem gosta de um, a quem gosta de um. Mas virou uma coisa tão chata, velho, política. É. Mas tão chata, que assim... E era fonte pra nós, sempre foi fonte de... Porra, o Juca Chaves fez música pra todos os presidentes. Isso, isso aí. É pro Figueiredo, né, cara? Pois é, se você pegar, você pega Juca, Costinha, Chico Anísio, Jô... Porra! Como é que faz? Todo mundo, todo mundo brincou com isso. E aí, chegou uma época que assim, eles conseguiram fazer a cabeça da molecada de um jeito tão grande que assim, se alguém mexer comigo, você faz uma gentileza pra mim. Você manda pra puta que é o pariu, você pode fazer e quebra a vitraça e faz... Mas não deixa ele falar mal. Virou isso, cara. É isso aí. E você não pode mais brincar, você não pode mais brincar. Porque se você brinca com o Lula, os caras falam que você é esquerdista. Se você brinca com o Bolsonaro, fala que você é direitista. Não, a gente tá real... Por isso que a gente só fala em off, né, Sérgio? É, a gente, na real, é uma coisa que a gente combinou... Porque a gente tá com ponte aérea desde o ano passado, né, Beto? A gente começou, eu e o Paulo Eduardo, a gente não se conhece pessoalmente, porque eu sou do Rio. Eles estão em São Paulo, né, Marinho e ele em São Paulo. Aí a gente começou... Eu e ele, a gente já arrumava confusão em rede social, porque a gente gosta de arrumar as tretas, né? Então a gente arrumava um monte de tretas, e aí a gente se identificou nas tretas. Aí a gente começou a conversar, fez amizade. Aí começamos a falar, pô, vamos gravar nossos papos? Aí começamos a gravar. Pandemia. E pandemia começou. Ó, mas, porra, isso, isso, mas aí é que tá, cara. Eu sou dessa época que o cara... Porque eu não quero viver com os iguais. Eu quero viver com os diferentes, porque é o diferente que é gostoso você conviver. É o diferente que é legal você trocar a ideia, porque o cara mostra o ponto de vista dele e você dá o seu. E aí, essa resenha, cara, você bebe pra cacete. Isso aí. Você tá entendendo? Porque se você sair com um cara que é assim, ó. Eu vou mostrar pra você. Você senta num bar. Senta num bar e fala assim, me dá uma cerveja. Olha, eu acho que a política é isso. O cara fala, concordo. Porra, acabou, não vai ter a segunda cerveja. Não tem. Mas se o cara discordar de você, puta, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta e ali vai... Então eu sou... Eu quero que o cara seja do ponto. Eu gosto de conviver. Mas hoje você não consegue. Não consegue. Não consegue. Porque, Beto, você só aprende exatamente da divergência, né? É a troca. É a troca. Mas a gente não existe mais troca. Não tem mais troca. Ninguém dá mais campo pra isso. Não tem. E se você bate de frente, é exatamente. Que na realidade, hoje, eles querem te... Sei lá. De moldar. É, não tem nem moldar. Eles já querem te enquadrar. Não, se você pensa assim, você tá ali. Se você pensa assim, você tá aqui. E acabou, você não tem o... É por isso que a gente não dava muito certo lá na rede social, né, Céu? A gente só arrumava a merda. A gente combinava antes. Vamos bater nesse? Vamos. Não, e tem uma coisa que é extremamente ruim pra democracia, pra cultura, pra tudo, que é aquela coisa assim. O cara não concorda com o que você fala. Ele tesora você. Ele tira você das redes sociais. Ele te isola. Ele não quer mais papo. E acabou a amizade. E acabou. Isso aí. Entendeu? Não é isso aí. Não é isso aí. Ô, Marinho. Não feitou nem o cabelo de novo. Fala, Beto. Ô, Marinho. Eu tava aqui sonhando. Marinho, você tá num navio, num barco? Que tanto balança isso aí. Olha, agora eu tô com essa porra na barriga. Não, é porque, cara... Olha aqui atrás como é que tá a confusão aqui, ó. É rico, é foda aí, ó. Tá num barco, cacete. É rico, é foda. Aí, multimonitor... Crevendo um arranjo, falando com vocês. Agora, Beto, hora que me dá as morrinhas de saudade. Ô, Marinho. Me abandona. Marinho, eu tava falando aqui pro Serjão. E, pô, eu não vejo a hora de você montar esse produto dentro do estúdio, no piano, recebendo as pessoas. Cara, pra gente brincar como a gente... Como a gente sempre fez quando a gente se encontrava, cara. Ué, quando é que a gente começa? É. A gente vem a hora...